Bom, bom dia, deputado. Prazer em falar contigo. É fundamental para o deputado ter uma base eleitoral sólida. O senhor foi eleito na eleição passada tendo uma base eleitoral que gerou 9 mil e poucos votos aqui em Maringá. Muito bem, com 9 mil e alguma coisa de votos, o senhor entrou via coeficiente eleitoral e o líder aqui em Maringá foi o doutor Homero Marquesi com 21 mil e alguma coisa. Quando a gente fala o deputado está fazendo um bom mandato ou não, é subjetivo. Mas os fatos é que nesse período o senhor propôs 52 projetos de lei, teve 15 sancionados e o líder com 21 mil não chegou a 12 projetos propostos com apenas 5 sancionados. E esse 5 em 2020, o que me pressupõe imaginar que em 2021 ele não trabalhou. E o senhor trabalhou e trabalhou muito. Os dados mostram isso, não é opinião, é fato. Sem um mandato, como é que o senhor vai fazer? Pra se manter em evidência e manter o calor do apoio, que é fundamental. Hoje nós estamos no calor do seu afastamento. Isso vai esfriar, é natural que esfrie. Como é que o senhor vai manter o ânimo dessa turma? Olha, nós temos 10 meses, teoricamente. Não sei se dá 10 meses completo até o período eleitoral começar, em agosto, o período eleitoral. Eu penso que o que me dá força, na verdade, é que nós chegamos a deputado estadual com o mandato de vereador, que é bem restrito, somente o Maringá, e trabalhando também, porque eu sempre tive aquele escritório na Avenida Mauá, já ou mantinha quando estava o vereador. É claro que agora nós vamos, estamos ainda, expirando, tentando entender todo o contexto, mas a gente vai ter que mudar e também várias ações. Nós vamos ter várias emendas pra entregar, e se eu vou entregar, porque é nosso, o governador já falou que nós vamos entregar pela região, e continuar trabalhando por Maringá. Eu acho que dos deputados, que com todos os respeitos, eu não quero entrar no mérito, quem fez, quem não fez, ainda mais no momento, como esse não é o meu perfil de fazer isso, eu acho que é um dos somos que mais anda pelo Paraná, inclusive em Maringá. Então nós vamos tendo que continuar. Eu lembro quando me convidaram pra ser vereador, eu fiz um cálculo na minha cabeça, eu disse assim, se eu entrar em 200 casas, com 200 famílias, eu viro vereador em Maringá. E foi justamente isso. Agora nós vamos colocar o chinelo da humildade, e literalmente, e claro, lembrar o povo, que em plena democracia, foi tirada uma pessoa, que foi sacada, teoricamente, de um processo, que é muito difícil estar lá, e as pessoas estão sentindo isso, e estão bem revoltadas, o que está acontecendo aqui conosco em Maringá. E vai rolar um cargo? Para que o senhor possa se manter em evidência? Teoricamente eu fui convidado, mas eu vou analisar. Graças a Deus não precisa de cargo. O cargo só tem que ser uma situação muito boa, para que a gente consiga conciliar, e eu ficar solto, para não ficar preso também, não adianta eu ficar retido a um cargo, para que a gente consiga, se for um cargo, a gente consegue fazer política também, pode até ser. Já o próprio Lice me ligou, o governador já falou, então assim, nós vamos avaliar.